E aí pessoal, beleza? Eu sou o Clowny do Visual Modo e hoje eu vou trazer para vocês um unboxing. Depois de muito tempo no canal, vou trazer mais um unboxing para a nossa playlist. Tem vários unboxings super legais. E hoje é um unboxing de calçado de uma empresa nacional, a Fost, uma empresa lá no sul. E eles fazem tênis para LPO, para powerlifting, para crossfit, roupa de academia no geral. E é coisas focadas em performance. Eu me tornei um powerlifter armador, então eu queria um tênis para fazer agachamento com aquele saltozinho que tem, aquela plataforma que tem. E esse tem a maior plataforma do mercado, se eu não me engano são 2.7 centímetros, então 27 milímetros. Comprei, chegou bem, chegou rápido, consegui frete grátis, comprei direto no site deles. Vou tentar deixar para vocês um linkzinho para vocês comprarem aqui na descrição do vídeo com desconto, vou ver se eu acho um cuponzinho para vocês, tá? E a gente vai abrir ele junto. Antes de qualquer coisa, dá um like no vídeo, curte, comenta, compartilha, tá? Então, vamos lá, marca nacional aqui no canal, hein? Deixa eu abrir ele junto. Vocês viram bem embalado, viram super bem embalado. Veio pelos correios. Olha, a caixa é bem bonita, bem bonita mesmo, olha só. Tem um efeitozinho de relevo. Completamente pereta. Eu peguei o número 42, aparentemente. Ele está muito bem falado. A caixa é diferente, vamos ver. Caraca. Olha, vem super bem embalado. Vem com um papelzinho. Se quiser, você pode pausar o vídeo para dar uma lida. Tem aqui as redes sociais deles. Eu vou tentar deixar na descrição do vídeo também. De novo, é uma marca nacional, então vale a pena, porque esses tênis, se você quiser comprar os equivalentes deles internacionais, vai pagar pelo menos uns mil reais. Mais as taxas de importação, né? Então, você tem que viajar para comprar. Então, esse você consegue comprar nacional e está muito bem avaliado. Olha, vem num paninho super bem embalado. Realmente vem muito bem embalado. Olha só. É uma bagzinha, né? E está aqui ele. Ele é pesado. Ele é realmente pesado. Olha o solado. É bem firme. Me parece bastante firme. 100% reto. Você consegue ver que ele é 100% reto. E aqui está o solado, tá? Esse aqui é... Aquele saltozinho. Ele é duro. Ele não é fofo, né? Não é um tênis de corrida. É um tênis de... No meu caso, eu vou usar para fazer agachamento. Olha só que legal. Acho que deve ser da... Bagzinha. Ele vem super bem embalado. Me parece bastante resistente. Bastante resistente mesmo. Tem a versão... Esse aqui é o novo lifter, tá? Tem a versão... Branca e preta, tá? Com o solado aqui amarelo. E tem essa versão inteira preta, que foi a que eu escolhi. Me parece muito boa. Me parece que vai dar bem no meu pé. Deixa eu pegar o outro para vocês. Mesma coisa. Vem muito bem... Muito bem embalado. Olha só. É um velcro aqui. Aí você consegue soltar. Você pode desamarrar aqui e vestir ele. Me parece bastante bom para agachar. Fost, escrito aqui na ponta. E bom, é isso que eu tenho para falar sobre ele com vocês hoje, tá? Eu vou testar ele treinando e vou trazer aqui um review no canal. Mas se você estiver interessado em comprar de novo, deixei o link na descrição para vocês. Use os comentários se você tiver qualquer dúvida, tá? De novo, esse aqui é o número 42, tá? Que é o que eu queria. Comprei direto com eles e é isso que eu tenho para trazer para vocês por hoje. Me passa uma impressão muito boa, muito firme, muito bem acabado. Tem alguns detalhinhos bem legais, olha só. Tem uns detalhinhos bem bonitinhos. Ele é todo furadinho, né? Acho que para entrar a área e não ficar com cheiro ruim, né? E me parece muito, muito, muito resistente, tá? Me parece um tênis bom para você realmente bater na academia. Mas é isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Deixe de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. E volta amanhã, tá? Porque tem mais, tá? Você trazendo vídeos para o canal. E é isso. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e volta amanhã porque tem mais, viu? Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.